Ponto da volta mais rápida, não fará falta, Mercedes trabalhando no carro de 2025 já com mudanças e por que que a Red Bull não será punida pela utilização do ajuste na parte da conexão em T, do babador, da bandeja inferior, enfim, já tem um monte de nome que tá aparecendo aí, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, não perca a oportunidade, polos, moletons belíssimos, belíssimos e de alta qualidade você encontra lá, cupom ressaca F1 e ressaca motor para desconto e frete grátis, vai passar um caminhão aqui atrás agora, você deve ouvir um barulho, o link está na descrição, não perca a oportunidade, Paddock BR, você não perde por comprar. Então entra aí no link na descrição e tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, promoções de jogos grandes rolando, não perca essa oportunidade também. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, as últimas notícias pré-Grande Prêmio dos Estados Unidos, Fórmula 1 voltando do seu período de férias, mais um, né? E vamos começar com o seguinte, os pilotos estão dando a sua opinião sobre a remoção do ponto da volta mais rápida e eu falei ontem para vocês que é um ponto que faz diferença no campeonato, já vimos os campeonatos serem decididos por um ponto de diferença, então todo ponto conta. Só que os pilotos estão falando que para eles tanto faz como tanto fez, Carlos Sainz, George Russell, Esteban Ocon, Magnussen, Alonso, todo mundo falando a mesma coisa, olha, não faz grande diferença para a gente, tanto faz como tanto fez, não estamos tristes, então está todo mundo nem aí para essa remoção do ponto. Principalmente a galera do meio de pelotão, já que não brigava mesmo por esse ponto, porque na maioria das vezes não estão ali no top 10, então para eles piorou, né? Para eles tanto faz como tanto fez mesmo. Se os próprios pilotos estão nem aí, então quem sou eu para ficar aqui defendendo? Então que tire mesmo, os caras não querem, não faz diferença para eles, então beleza, 2024 será o último ano desse ponto extra que iniciou lá em 2019. E aí, você gostaria que o ponto continuasse, que mudasse, enfim, diz aí nos comentários, alguns já falaram no vídeo passado que gostariam que mudassem a regra, mas não tirassem, mas ainda assim vai que tem alguém aí que prefere que tire, fala aí nos comentários. Vamos falar de Mercedes, isso porque George Russell deu uma entrevista, lembrando que todas as fontes sempre ficam na descrição, falando que é o seguinte, Sim, eles trabalharam muito nesse período de três semanas que a Fórmula 1 ficou parada e descobriram algumas coisas que querem mudar para o próximo ano, ou seja, o carro de 2024 não necessariamente será a base do de 2025. Ele ainda fala que muitas vezes você não tem a oportunidade ao longo da temporada de mergulhar profundamente nos fundamentos do carro, então foi muito bom ver isso nesse período de três semanas, a Mercedes conseguiu usufruir desse tempo. E ele ainda fala que sim, vão levar um grande upgrade para a Austin, coisa que todas as equipes, ou quase todas as equipes vão levar, e ele espera uma melhora considerável, principalmente no qualifying. E nas corridas, quem sabe, brigarem por um pódio, apesar de reconhecer que McLaren e Lando Norris estão um bom passo à frente de todo mundo no momento. Então o George Russell deu informações muito preciosas para a gente compreender, já que informação na Fórmula 1 é uma coisa valiosa demais, as equipes buscam manter os seus carros bem longe dos fotógrafos e dos jornalistas. O que está acontecendo é que nós temos uma Mercedes mudando a sua concepção de carro para 2025, já que é um ano que quem nascer com o melhor carro tem uma grande vantagem, porque o pessoal vai focar em 26 depois, então é importantíssimo ter um carro bem nascido, e a Mercedes vai fazer alterações, quem sabe, para brigar de vez por vitórias e pódios no próximo ano. Vou torcer para que isso aconteça e vou torcer para que todas as equipes que levarem upgrades melhorem, e a gente tem um grid mais apertado ainda nesse finalzinho de temporada, o que seria muito legal. Eu realmente gosto muito dessa ideia de ter uma temporada, um final de temporada alucinante. E aí, está com expectativa? Fala aí nos comentários. Por último, mas não menos importante, nós temos a guerra técnica acontecendo, como sempre acontece na Fórmula 1. Então, tal equipe está ilegal, tal equipe está infringindo as regras, isso acontece todo ano, todo ano é a mesma coisa, e agora a novidade é aquela que nós já fizemos dois vídeos aqui no canal, falando sobre o babador ou aquela conexão em T, que vocês também estão falando aí nos comentários, ou bandeja inferior, bandeja T, tem vários nomes para a mesma coisa, agora vão surgindo vários nomes para a mesma coisa. E basicamente, o que está acontecendo? A pergunta da vez é, por que a Red Bull não está sendo punida pela FIA? E é aí, onde está a explicação, lembrando que as matérias estão na descrição. O que acontece? Por ser um dispositivo que a Red Bull estava utilizando para ajustar essa altura dessa bandeja inferior, desse babador, e é um dispositivo que você não consegue acessar facilmente, o piloto, por exemplo, não consegue dentro do cockpit acessar esse dispositivo, você precisa remover uma parte do carro ali da frente, do bico, o mecânico precisa ir lá, tal, fazer essa alteração, e é algo que durante o parque fechado a FIA com certeza vê, ela consegue tranquilamente ver esse tipo de ação do carro, já que toda alteração que vai ser feita a FIA está observando no parque fechado. Então, nesse caso, fica difícil você concluir que o carro foi alterado durante uma sessão de parque fechado, ou seja, do quali, do início do quali até a corrida. Por isso, por ter essa dificuldade de você cravar que a Red Bull se utilizou desse sistema de forma positiva ou negativa, negativa ninguém vai usar, né? De alguma forma utilizou esse dispositivo, então ela não será punida, porque você não tem como provar que a Red Bull estava efetivamente ganhando alguma coisa com essa característica. Lembrando, quando você muda essa altura dessa bandeja inferior, você está lidando com o fluxo de ar, você está lidando com o efeito solo, você está lidando com a aerodinâmica e como o carro se comporta. Quando você deixa ele mais baixo no qualifying com o carro ali sem combustível, você ganha tempo, você ganha performance. O quanto é difícil mensurar, nós citamos isso do Landon Norris ontem, né? É difícil você mensurar o quanto necessariamente, mas você ganha alguma coisa. E aí, se você consegue fazer essa modificação entre quali e corrida, porque aí você tem também desgaste o pneu, tem uma série de fatores, tudo isso contribui para performance. Durante o parque fechado, que é quando o carro sai para a pista no qualifying e não pode mais modificar 90% do carro, só as a dianteira, no parque fechado não há nada que indique que a Red Bull teria utilizado esse sistema, porque a FIA fica em cima. Então, por isso, a Red Bull não será punida, ok? A pergunta que eu fiz e que vocês fizeram ontem foi essa. E aí, o que vai dar para a Red Bull se ela estava usando isso aí? E a Red Bull se defende falando o seguinte, olha, para a gente é uma coisa tão normal, a gente não mexe durante o parque fechado, é o mesmo equipamento para todas as equipes, do mesmo fabricante, o mesmo fornecedor, a gente agiu tão de boa fé que nós colocamos até tudo lá no próprio site da FIA, a gente colocou naquele open source que tem da FIA, que as equipes têm que colocar os seus designs, nós colocamos lá e, por isso, a gente nem imaginava que quando surgiu essa conversa de que alguém estaria burlando a regra, seríamos nós. Isso é o que a Red Bull está falando, né? Verstappen falando, um outro sênior da Red Bull também falando, eles estão indo por esse lado, de, olha, a gente estava tão inocente na utilização aqui que nem sabia que ia dar essa controvérsia toda, mas não utilizamos durante as sessões de parque fechado. Se isso for verdade, ok, então não infringiram as regras. Como você não tem como provar que a Red Bull infringiu, ela não será punida, é o que eu concordo e é o que eu falo para vocês. Aqui nesse caso é regulamento técnico, é preto no branco, né? Você precisa punir se o cara está infringindo. Mas, por exemplo, regulamento esportivo, que é mais isento, eu falo para vocês, se o cara não está burlando diretamente o regulamento, deixa rolar, não tem por que punir. A gente sabe que na maioria das vezes são punidos. Mas é isso, eu concordo com essa decisão da FIA se isso for verdade, se eles realmente não acharam nenhuma evidência de que a Red Bull estava se utilizando de forma desleal o dispositivo. Quero saber como você vê essa abordagem aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, entrar no nosso canal de cortes, que está bombando também. Um grande abraço, valeu e falou!